Mostra o meu talento Jogo na pista, não quero parar O ritmo é louco, vai te dominar Virando um shot, vou me acabar Bate da latina, vai te conquistar Cheguei chegando Sedento no baile, eu sou a atração Descendo, quicando, eu vou até o chão O grave batendo e o drink na mão Empinando a raba, faz shake-in no chão O bonde faz a formação O paredão vai comer feio A gente faz shake-in no chão É o bumbum tatatutão É o bumbum tatatutão Tchau, tchau tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho